Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo diferente que muita gente já me pediu E dessa vez então eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história de mudança do Brasil pros Estados Unidos Fiquem comigo, vambora Então gente, vou começar do comecinho, quando eu estava no Brasil Eu me formei no meu ensino médio, tenho até o terceiro ano do ensino médio completo Me formei no Brasil, eu era bailarina Eu participava de muitas competições de balé E uma delas, no meu segundo ano do ensino médio, quando eu tinha 15 anos, ela foi em Nova York Eu fui sozinha, só com um grupo desses bailarinos, que foram pros Estados Unidos comigo Desacompanhada de qualquer pessoa que eu conhecia de verdade, né? Com 15 anos, totalmente perdida E por causa disso, o meu pai, ele, todo empolgado com a ideia, ele quis fazer de tudo pra poder me ajudar de longe E imprimiu, assim, tipo assim, vários mapas de metrô que eu soube tão de como pegar o metrô, não sei o que Ele sempre me ajudava de longe, sempre me ligando, sempre me ajudando E nessa empolgação, ele meio que reviveu o sonho dele de poder voltar pros Estados Unidos Por quê? Ele nasceu num estado que se chama Rhode Island, aqui nos Estados Unidos E ele se mudou pro Brasil aos 5 anos de idade, junto com a família dele, né? Então ele sempre foi americano e brasileiro na criação dele Conheceram minha mãe no Brasil, minha mãe era só brasileira A gente sempre teve a oportunidade, né, por causa dele, de poder voltar pros Estados Unidos Por escolha dos meus pais, a gente não foi quando a gente era pequeno Eles esperaram até a gente ficar mais grandinho E perguntar pra gente se a gente queria tentar Meu pai tava empolgado com isso, sempre foi uma oportunidade Se a gente quisesse, se a gente buscasse, se a gente corresse atrás, né, principalmente meu pai e minha mãe Então todos nós decidimos, como família, se mudar Na realidade não foi todo mundo junto, foi um de cada vez Porque todo mundo teve que começar do zero aqui, principalmente meu pai Meu pai veio primeiro, depois de um ano Eu morando só com a minha mãe no Brasil Veio meu irmão pra cá com ele Depois veio eu, depois minha mãe, minha irmã e a cachorrinha que a gente tinha Que não foi mais viva também Isso foi em 2017, quando eu mudei O que aconteceu? Eu me formei no ensino médio no Brasil em 2016, né, com meus 17 anos Eu sempre fui considerada adiantada no meu ano Porque eu fazia aniversário, eu faço aniversário em novembro Então eu sempre fazia aniversário no final do ano letivo, né Então eu literalmente fiz aniversário e me formei mais ou menos na mesma época Com os meus 17 anos, super novinho, né Eu até prestei vestibular no Brasil Pestei full vestibular, prestei poucos, não muitos Mas o único que eu consegui entrar foi pra Direito São Bernardo Pra quem conhece Comecei a fazer minhas aulas de Direito logo no ano seguinte E foi 2017, em janeiro, fevereiro, né Não durei muito, já odiei Na verdade eu estava até com medo de tentar Porque eu já sabia que a gente ia se mudar Eu nem queria tentar direito Fiz um mês de Direito Desisti Eu estava louca pra mim dos Estados Unidos logo Mas tive que esperar, né, o processo todo Meus pais e tal Eu me mudei finalmente em julho de 2017 Para os Estados Unidos Isso já era a época de férias Summer deles, né De junho até agosto Férias do ano letivo também E o ano letivo deles começa final de agosto ou setembro, né Então eu vim pra cá em julho A primeira coisa que a gente fez, meu pai, fez a gente fazer Eu e meu irmão Foi pra uma escolinha de inglês Com outros estrangeiros Pra aprender, pelo menos, a desenrolar a fala Porque a gente sempre teve o inglês muito bom Eu e meu irmão A gente teve uma educação excelente no Brasil Sempre indo pra escolinhas de inglês A gente sabia ler, escrever A gente entendia tudo Ouvia tudo, entendia tudo Só que o nosso único problema era conseguir falar A gente conseguir se expressar direito Em inglês Mas a gente entendia tudo Então nessa escolinha de inglês Meu pai colocou a gente por duas semanas Já deu pra dar uma desenrolada, né Como que a gente já entendia Só pra acostumar a fala E depois dessas duas semanas de escolinha Já começariam as aulas na escola O que aconteceu? Que dava pra gente fazer um bem bolado Pra que tenha atenção Nos Estados Unidos existem quatro anos de ensino médio No Brasil só existem três Então a gente pegou o meu histórico escolar Traduziu Mostrou pro pessoal da escola daqui E mostrou pra eles assim, ó Ela só tem três anos de ensino médio Né, certo? Porque eu só tinha 17 anos ainda Então ninguém ia duvidar, né Que eu não tinha um ensino médio completo Por que a gente decidiu fazer isso? Porque a maioria das escolas aqui são públicas São escolas boas, né De high school, de ensino médio Então seria a melhor forma da gente começar Pra eu começar a me adaptar Pra fazer amigos Saber conversar Não tanto pelo conhecimento da escola Porque eu já tinha muito conhecimento Eu tive uma educação excelente no Brasil Fazer mais pelo inglês, né Pra conhecer nossos amigos E saber conversar Escrever E foi a melhor escolha da minha vida Eu não me arrependo nem de nada Assim, que é a melhor coisa que a gente pensou em fazer Eu voltar pro ensino médio Mesmo já formada Foi incrível Deu agosto, setembro Eu com meus 17 anos 2016 Gente, eu tava falando errado Foi 2016 tudo isso Foi 2016 que eu me mudei Eu fiz um ano de ensino médio Que foi o último ano de ensino médio meu aqui E chamam de senior year O quarto ano de ensino médio Desde agosto de 2016 Até maio de 2017 Foi quando eu me formei aqui Então eu me formei de novo Em maio de 2017 eu já tinha meus 18 anos, né Que eu fiz em novembro de 2016 Me formei com 18 anos E é muito comum o pessoal aqui Se formar com 18 anos Isso que deu, tipo assim Mais certo ainda É muito comum O pessoal no Brasil Acho que se forma mais com 17 Bom, não sei mais agora Mas era mais comum se formar com 17 no Brasil E aqui é muito comum se formar com 18 Mas também, no final das contas Não faz diferença nenhuma Foi a melhor coisa que eu fiz na vida A minha adaptação Nesse primeiro ano Foi o mais difícil Foi o primeiro ano Eu tinha noites que eu chorava assim A noite inteira Porque eu sentia muita saudade Dos amigos que eu deixei no Brasil Da família que eu deixei no Brasil Apesar de já estar com meus pais E meus irmãos aqui O primeiro ano foi o mais difícil Eu me adaptei Eu fiz vários amigos na escola Inevitável Eu só acabo fazendo amigos Mesmo sendo eu Eu era a pessoa mais introvertida do universo Fiz amigos Aprendi a falar inglês fluentemente Entendia tudo Falava tudo Do jeito que eles já falavam Claro que assim Uma coisa que vocês tem que botar na cabeça de vocês É sotaque, gente É sotaque Depois de velho Depois de velho Velho, eu digo assim Depois que você não é mais criança Você vai ter sotaque, cara Não adianta Não adianta Só criança que consegue vir pra cá E não desenvolver um sotaque Eu desenvolver um sotaque igualzinho Dos nativos, né? Mas depois assim Dos 11, 12 anos Esquece Você vai ter sotaque Ainda tem gente Principalmente brasileiras e latinas Que me escutam falar inglês Que eles nem escutam o meu sotaque Eles nem percebem que eu tenho sotaque Porém Os americanos percebem Né? Os próprios nativos da língua Percebem que eu tenho sotaque E eu sempre terei Isso não é uma coisa ruim Inclusive É meio que um charme É considerado um charme, né? Um sotaque brasileiro Depois do meu ensino médio aqui Eu comecei a fazer faculdade Comecei a fazer faculdade de contabilidade Eu nunca soube exatamente O que eu quis fazer na faculdade Mas eu sempre fui apaixonada por matemática Eu sempre mudei muito bem em exatas Então eu sempre achei que eu iria Seguir o caminho de exatas, né? Então eu comecei com contabilidade Eu nunca fui uma pessoa muito emocionalmente madura Eu nunca sabia exatamente o que eu queria Eu não tinha motivação, né? Pra fazer uma faculdade que eu não queria Tipo, nenhuma faculdade eu queria Mas assim, eu não tinha motivação pra ir atrás Então o que acabou acontecendo Foi eu desistindo da escola Porque eu não entendia nada que tava acontecendo Eu morria de medo Sei lá, eu sempre fui uma pessoa muito nerd Eu sempre tirei notas excelentes na escola Mas assim, eu me sentia um fracasso Porque eu não sabia o que eu queria fazer E aí eu escolhi uma coisa qualquer Que também não tava entendendo nada Também não me esforçava pra entender muito Foi aí que eu comecei a entrar mais ou menos Na minha depressãozinha Uma depressão Nunca foi diagnosticada Por isso que eu digo que é uma depressãozinha Nunca teve um diagnóstico Mas eu sofri Eu sei o que eu sofri Nada muito extremo Mas assim, eu sofri muito aqui dentro Sozinha Eu larguei a escola Eu só trabalhava Aí o que eu fazia? Eu só ia pro trabalho Voltava pra casa Ficava o resto do dia Enfurnada em casa Foi mais ou menos nessa época Que eu comecei a malhar Finalmente fiz 20 anos Ainda nessa depressão Eu comecei a malhar E foi o que me ajudou a sair dessa depressão Eu conheci pessoas Más influências Que também não me ajudavam a ir atrás de estudo Só perdi meu tempo por dois anos sem estudar Com má influências na minha vida Mas enfim Nada foi Eu vejo hoje tudo como um aprendizado Nada foi jogado fora, né Depois desses dois anos que eu fiquei sem estudar Só trabalhando Eu decidi voltar a estudar na pandemia Eu decidi voltar a estudar na pandemia Era o sonho de qualquer introvertido É estudar online, cara Eu fazia todas as minhas aulas online Eu arrasava, esculachava Sabia tudo Fazia tudo Com o pé nas costas Na pandemia Tudo online Era maravilhoso Eu amava Nossa, eu achei que eu fiquei assim Nossa, finalmente E aí Quando eu voltei a estudar Eu decidi mudar de área Eu mudei pra nutrição Porque eu já tinha conhecido Bodybuilding, né O estilo de vida Fitness Já comecei Já tinha começado a treinar Eu já tinha meus 21 anos Eu voltei a estudar E escolhi seguir o caminho de nutrição Que eu estou até hoje Com meus 23 anos Pois é Se eu não tivesse parado de estudar Talvez eu já estaria formada Mas também O fato de que eu esperei esses dois anos E eu só fui treinar depois E me conhecer Me conhecer melhor E saber melhor o que eu quero Depois, né Talvez eu nem teria entrado pra nutrição Talvez eu estaria mais perdida ainda Não sei, né Mas eu acredito que tudo acontece por um motivo Acho que esse tempo todo Que eu fiquei Sem fazer nada Só trabalhando Além de eu ter pegado Muita experiência de trabalho, né Muita mesmo Fiquei nesse meu trabalho Quase quatro anos Foi meu primeiro trabalho aqui Foi ótimo também Pra adquirir experiência Tudo aconteceu acho que no tempo certo Depois que eu voltei a estudar Que eu percebi Que eu estava com uma cabeça mais madura Pra entender E fazer as coisas que tinha que fazer Na escola Que eu não teria a mesma maturidade Antes Dois anos antes Entendeu Pra fazer tão bem Quanto eu posso fazer agora Por isso que eu acho que tudo acontece por um motivo Tudo aconteceu no tempo certo Entendeu Então agora eu estou no processo De me formar em nutrição Falta menos de dois anos Pra me formar nos quatro anos Total Que é o bacharel Para atuar em nutrição aqui Não basta ter só o bacharel Tem que ter o que eles chamam de Masters, né Que é em português Deu mestrado Preciso do meu mestrado aqui Antes de poder atuar como nutricionista Igual se atua no Brasil Que é diferente Então de Dietician Dietician Mende Diet Que é de dieta Então a pessoa só pode prescrever dieta Quando eu tenho a licença pra isso E pra eu sentar na prova Pra pegar essa licença Eu preciso além do meu bacharel Eu preciso do meu mestrado Então vai demorar um pouquinho Né Pra eu ter isso Pelo menos nos Estados Unidos Esse é um pouquinho da minha história, gente Vocês sempre me perguntam Obrigada por me ouvir Se você gostou desse vídeo Se você gostou da minha história Por favor, deixa um comentarizinho pra mim Por favor, curta esse vídeo Compartilhe, né Se você quiser que alguém mais saiba dessa minha história E por favor, se inscreva no meu canal Que terão mais vídeos como esse, ok? Me deixem sugestões também Do que mais vocês querem saber Beijinho Tchau 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 Tchau